Muito boa tarde. Meu nome é Pedro Brinca e estaremos juntos durante a próxima hora para falar sobre vários assuntos. Espero que gostem. Nós vamos tratar essencialmente de três tópicos principais. O primeiro tem a ver com os desafios ao crescimento em Portugal. Vamos falar de forma extensiva sobre o nosso país, caracterizar as principais variáveis, as principais dimensões que explicam a atualidade. E depois vou propor-vos aqui um desafio que tem a ver com o estudo que nós fizemos sobre que linhas de ação é que o país devia tomar para, de facto, promover um crescimento inclusivo, mas também um crescimento que nos possa aproximar dos níveis de desenvolvimento e de bem-estar dos restantes países da União Europeia. Depois vamos falar também da guerra na Ucrânia, que está constantemente a entrarmos pela televisão adentro. Vamos perceber um bocadinho qual é esta dinâmica e de que maneira é que isso é relevante, a abordagem que a União Europeia está a ter e que a NATO está a ter à guerra e porquê. E, por último, terminamos com aquilo que não podia deixar de ser, que é precisamente o tema da inflação. Vamos tentar perceber um bocadinho a questão da inflação e a dinâmica da inflação nos últimos anos e perceber, neste momento, o que é que está a causar ainda a inflação estar tão elevada e o que é que podemos esperar para o próximo ano. Começando, como nós vimos aqui, neste gráfico, podemos ver precisamente no eixo dos Y, no eixo vertical, a taxa de crescimento de diferentes países. No eixo horizontal temos o PIB per capita. E aquilo que nós vemos, e há uma regularidade empírica que se vê para muitos países, para muitos períodos de tempo, os países mais pobres, de regra geral, tendem a crescer mais depressa que os países mais ricos. Porque são mais pobres em capital, há mais oportunidades de investimento e, tipicamente, se as condições forem as acertadas, eles crescem mais. E por isso é que, tipicamente, nós temos aqui uma relação inversa entre nível de rendimento, em baixo, e taxa de crescimento nos anos consequentes. Portugal, sendo um país relativamente mais pobre, durante a década de 90 cresceu, precisamente, mais rápido do que a generalidade dos outros países. Como se pode ver aqui, precisamente, na tabela, Portugal cresceu a cerca de 3% durante a década de 90. Enquanto que a média da União Europeia, mais rica, cresceu a cerca de 2,63. A questão é que, passados 10 anos, e agora avançando para a década de 2010, aquilo que vemos é que, de facto, a Europa constipou-se um pouco, abrandou um crescimento de 2,6 para 1,72. É algo que se observou na generalidade dos países desenvolvidos. Mas Portugal apanhou uma pneumonia. Portugal passou de crescer 3% ao ano para crescer menos de 0,5%. Como nós podemos ver aqui, precisamente, no gráfico, Portugal saiu completamente fora desta trajetória de convergência. E o que é que explica isto? Aquilo que explica, de facto, este desempenho medíocre da economia portuguesa durante a década de 2000, há várias razões para o justificar. Há três principais. Uma tem a ver com a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Por via desta entrada, o paradigma da indústria portuguesa, que muito assente em produção de bens de baixo valor acrescentado, pouca qualidade, mas com muito baixo custo, competição ou competitividade por baixo custo, este modelo morreu. Morreu porque a China entrou. E não foi só a China. Entraram também os países de leste no mercado comum. E entrando os países de leste no mercado comum, também passámos a ter uma desvantagem, porque eles tinham níveis salariais mais baixos, custos de produção mais baixos e, então, muito mais competitivos do que nós. Mas há uma terceira razão. E essa terceira razão tem a ver, precisamente, também, com o fraco desempenho da produtividade. E, como nós podemos ver, de facto, é um mal comum aos países do sul da Europa. Aquilo que nós observamos, para essa década maldita, chamemos-lhe assim, de 2000 a 2010, é, precisamente, que, como podemos ver no gráfico, Portugal, a Grécia, a Espanha, a Itália, o Chipre, são todos os países que, dentro daquela ideia de que sendo mais pobres, sendo mais pobres em capital, em máquinas, em infraestruturas, seria mais fácil crescerem na produtividade, tiveram, realmente, um desempenho muito abaixo do que seria de esperar, dentro dessa lógica. Como tal, aquilo que vemos, é que Portugal, desde a década de 2000, tem-se estado a afastar, precisamente, da média comunitária. Se, no ano de 2000, Portugal era o 15º país, em termos de PIB per capita, na União Europeia, a 27º, tinha uma distância de cerca de 15%, relativamente ao rendimento médio da comunidade. Aquilo que nós vemos hoje, é que, ao longo deste tempo todo, Portugal baixou do 15º para 20º, e passou a estar de 15% da média comunitária, para estar a cerca de 26% da média comunitária. E, para vocês perceberem a importância que isto tem, a questão do crescimento, e que tipo de problemas é que o crescimento resolve, eu vou-vos dar um simples exemplo prático. Se nós pensarmos na crise que tivemos em 2011, da dívida pública, em que tivemos que chamar a Troika para nos resolver uma situação de insolvência do Estado, eu peço-vos para que façam um simples exercício. Pensem no caso que se Portugal, durante a década de 2000, tivesse crescido, já não digo aos 2,6, que cresceu a União Europeia na década de 90, mas que tivesse, já não digo aos 2,6 ou 2,5, que cresceu Portugal em 2019, mas se Portugal tivesse simplesmente crescido a 2,3 durante aqueles 10 anos, entre 2001 e 2010, mesmo gastando exatamente o mesmo, os estados todos do euro, as autostradas todas, os aumentos da função pública que houve, mesmo gastando exatamente os mesmos cêntimos. Como a dívida, tipicamente, é medida como dívida sobre o PIB, se o PIB tivesse crescido mais, se tivesse crescido apenas a 2,3%, que, repito, inferior àquilo que Portugal cresceu em 2019, a linha amarela é aquilo que mostra o que teria sido o rácio da dívida sobre o PIB para Portugal. Já não teriam sido acima de 100%, como foi quando chamámos a troika, teria sido cerca de 66%. Por isso estão a ver a importância do crescimento. Sem crescimento, torna-se tudo muito mais difícil. E aquilo que nós vamos perceber um pouco é, já falámos da China, da entrada da China na Organização Mundial de Comércio, já falámos do papel das entradas das economias de leste no mercado único, vamos falar de uma terceira razão para um desempenho medíocre da economia portuguesa durante a década de 2000. E essa razão tem a ver com a introdução do euro. Não é que a moeda por si tenha sido o problema, mas criou um conjunto de circunstâncias, que nós vamos agora dissecar, que levaram de facto a que Portugal tivesse uma transformação estrutural da sua economia e que levou a um desempenho um pouco pior. Comecemos pela questão das taxas de juros. Com a entrada no euro e com os critérios de convergência, aquilo que nós observámos foi uma queda brutal das taxas de juros. As taxas de juros baixaram de cerca de 10%, 12%, como era normal na primeira metade da década de 90, para 4%, 3%, 4% e mais baixo ainda a seguir. E a taxa de juros não é mais do que o preço do dinheiro, como nós sabemos. Sendo o preço do dinheiro, quando o preço de alguma coisa baixa, as pessoas tendem a querer comprar mais. Da mesma maneira que a taxa de juros baixou de forma acentuada, as pessoas, as famílias, até os próprios governos, neste caso o governo português, começaram a se endividar, a pedir cada vez mais dinheiro emprestado. Tanto que, em apenas 12 anos, por exemplo, no caso da dívida privada apenas, a dívida privada passou de cerca de 150% do PIB para perto de 280% do PIB. Isto apenas em 12 anos. Ou seja, isto correspondeu a uma entrada massiva de capitais na nossa economia e, uma vez contraída esta massa de capitais, uma vez obtendo estes capitais, empresas, governo e famílias vão gastá-lo. Vão gastá-lo e vão exercer pressão sobre preços. Vão exercer pressão sobre preços e quais são os preços que vão ser pressionáveis. Ou seja, quais são os preços que esta procura, alimentada por este endividamento massivo, quais são os preços que se vão alterar? São precisamente os preços dos bens não transacionáveis, daqueles bens que não são transacionados nos mercados internacionais. Porquê? Porque os preços destes bens, Portugal é demasiado pequeno para ter um impacto no preço mundial do aço ou para ter um impacto no preço mundial de um iPhone. Por exemplo, passa a publicidade. Nesse sentido, aqueles preços que subiram mais eram os preços das coisas locais, dos bens não transacionáveis. Estamos a falar de restaurantes, esteticistas, pequenos serviços, etc. E aquilo que vemos precisamente neste gráfico é que entre 2001 e 2013 o preço relativo dos bens não transacionáveis, relativo a quê? Relativo aos transacionáveis, aumentou mais de 30%. Aumentou mais de 30%. Qual é o impacto disto? É fácil. Se a receita nominal neste tipo de serviços, estamos a falar de restaurantes, esteticistas, cabeleireiros, como eu disse há bocado, aumenta, por via de aumento destes preços, aquilo que vai fazer é atrair muito investimento, muitos recursos, muitas pessoas para trabalhar precisamente para esses setores. E foi precisamente isso que nós vimos, de facto, por exemplo, em termos de investimento direto estrangeiro. Aquilo que nós vemos é que o grosso da massa monetária, aqui a vermelho, que entrou na economia portuguesa, foi precisamente para o setor dos bens não transacionáveis. Mas não foi só investimento direto estrangeiro, foi também, por exemplo, pessoas. Se vocês virem aqui na linha vermelha, para os países que fazem parte da periferia da Zona Europeia, aquilo que vemos é que, de facto, a percentagem de pessoas, ou de horas trabalhadas no setor dos bens não transacionáveis, aumentou de forma assinalável entre 1995 e 2013. Ao mesmo tempo, aquilo que nós observamos na economia, para além desta transformação estrutural, que já vamos dissecar um pouco quais são as implicações, ao mesmo tempo, aquilo que nós vimos também é que, durante a década entre 2000 e 2020, nestas duas décadas, houve também uma profunda desvalorização fiscal da maior parte das economias. O que é que isto quer dizer? Se nós olharmos aqui, precisamente, para o gráfico, nós vemos, através dos lousos ângulos azuis, qual era a carga fiscal sobre as empresas no ano 2000, que é o que mostra os lousos ângulos azuis. E, como vocês podem ver, aquilo que se consegue perceber do gráfico é que Portugal tinha uma posição média em termos de carga fiscal. Não era dos mais competitivos, mas também não era daqueles com maiores cargas fiscais. Aquilo que aconteceu nos 20 anos que seguiram é que a maior parte dos países fizeram todos uma pronunciada desvalorização fiscal. Baixaram todos a carga fiscal, por exemplo, sobre as empresas. E Portugal não o fez. Portugal não acompanhou esse movimento. Não acompanhando, chegamos a 2020, e como podem ver pelas barras, Portugal encontra-se numa situação de ter das maiores cargas fiscais sobre empresas de toda a OCDE, o que não nos torna de todo competitivos nessa dimensão. Mas não é só a questão da elevada carga fiscal sobre as empresas. Aquilo que nós observamos também é que existem dois paradigmas de impostos ou fiscais na Europa. Por exemplo, nós temos um conjunto de países mais pobres, com menos recursos, menos capitalizados, mas também com menores cargas fiscais e que, ao mesmo tempo, estão a crescer muito rápido, que são os países, precisamente, que estão assinalados a vermelho. Temos um segundo paradigma de fiscalidade, em que englobam os países mais produtivos, com maior PIB per capita, mais ricos, e que, por isso, também conseguem sustentar uma fiscalidade mais forte. E depois temos um outlier, que é Portugal. Portugal é um país relativamente pobre, com menor rendimento per capita, mas tem uma estrutura fiscal típica de países bastante ricos, uma carga fiscal muito acima do normal. Ao mesmo tempo, e aqui começa-se a perceber um pouco quais são as implicações daqueles movimentos na área dos bens não transacionáveis, ao mesmo tempo, aquilo que nós vemos é que Portugal é, essencialmente, um país de micro e pequenas empresas. Aquilo que nós estamos a ver, precisamente, neste gráfico, é que, nas barras azuis, vocês veem a realidade para Portugal e, nos losanglos, vocês veem a realidade para o CDE. E o que nós vemos é que, por exemplo, só nas microempresas estão empregues quase mais de 40% da força de trabalho em Portugal. Apesar de só criarem cerca de 20 e poucos por cento do valor acrescentado. Por oposição, nas maiores empresas, nas empresas grandes, em Portugal apenas empregam cerca de um pouco mais do que 20% dos trabalhadores, muito menos do que no CDE, que é o losango que está por cima da barra, mas, mesmo assim, esses 20 e pouco por cento de trabalhadores produzem muito mais valor acrescentado que os outros, que são mais que o dobro, nas microempresas. Por isso, nós percebemos qual é a consequência, quais são as implicações que ter um tecido empresarial muito assente em micros e pequenas empresas traz em termos de produtividade, em termos de capacidade de gerar valor acrescentado. E não é à toa que, por exemplo, Portugal é o terceiro país, ou o segundo país, em igualdade de circunstâncias com Malta, com maior porcentagem de pessoas a trabalhar em esteticistas e cabeleireiros. Isto é apenas alguma evidência anedótica sobre de que maneira é que a economia portuguesa, neste momento, está estruturada. Pequenos negócios, de pequena escala, de pequena dimensão. Ao mesmo tempo, em termos de proteção ao emprego, Portugal é das economias que têm maior proteção ao emprego, onde é mais difícil contratar e despedir. A legislação é mais restritiva em termos de fluxo de trabalhadores. Mas também não temos nada em troca em função disso. Porque, se nós formos ver, Portugal também é o terceiro país da OCDE em que existe uma maior porcentagem de trabalhadores com contrato temporário. Temos toda uma legislação de trabalho que realmente é bastante rígida, cria um conjunto de ineficiências, mas nem sequer a segurança laboral nós conseguimos tirar dessa legislação. A grosso modo, é uma legislação que se mostra profundamente desadequada face à realidade económica que vivemos hoje. E existe aqui uma questão muito importante que tem precisamente a ver com a caracterização destes negócios de pequena escala e de pequena dimensão. E tem a ver com uma dimensão simples. É que estes pequenos negócios, de pequena escala e de pequena dimensão, estão protegidos da concorrência internacional. Eu vivi muitos anos na Suécia e quando vivia na Suécia, cortar o cabelo custava 60 euros. Em Portugal, se calhar, custava 10 ou 5. E porquê é que eu não vinha a Portugal cortar o cabelo? É esta a questão dos não transacionáveis. O cabeleireiro português não concorre com o cabeleireiro na Suécia. De uma maneira, com o restaurante em Portugal não concorre com o restaurante na Suécia. Ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Este tipo de negócios estão protegidos da concorrência internacional. E estando protegidos da concorrência internacional, são negócios que, não tendo esta pressão competitiva, em cima, para serem mais organizados, mais eficientes, mais produtivos, mais competitivos, vão, naturalmente, conduzir a um crescimento da produtividade muito mais medíocre. E isso é um problema bastante acentuado. Ao mesmo tempo, mesmo naqueles setores que nós exportávamos, em que tínhamos que ser competitivos internacionalmente, partíamos muito atrás. Vejam, por exemplo, neste gráfico. Eu chamo a vossa atenção para a barra que está mais à direita do vosso ecrã, que é a percentagem de pessoas com educação superior que está a trabalhar no setor dos bens transaccionáveis, no setor daqueles bens que vão ser produzidos e competir nos mercados internacionais. E se a Irlanda tinha, na altura, em 2013, uma em cada quatro pessoas com formação superior, Portugal tinha uma em cada 20. Já estão a perceber aqui que o problema de Portugal é holístico, tem várias dimensões, tem a ver com a fiscalidade, e tem, por exemplo, também a ver com a questão das qualificações, entre outras dimensões que ainda vamos dissecar mais para a frente. É verdade, Portugal tem feito um caminho extraordinário em termos de capacitação dos seus trabalhadores, da sua força laboral. Estamos a falar de uma economia que é uma democracia relativamente jovem, face às outras da União Europeia ou da Europa. Saiu mais tarde de uma ditadura e começou mais tarde a fazer o seu caminho de modernização e de escolarização. Mas, não obstante, esse crescimento brutal que nós podemos ver aqui, Portugal passou de, em 2000, ter cerca de 7% de pessoas entre os 25 e os 65 anos com curso superior para ter pouco mais de 25% com pessoas com ensino superior. Aumentou de forma brutal, mas, mesmo assim, como vemos no gráfico, ainda muito longe dos outros países. Mas não são só os trabalhadores e que têm pouca qualificação e que faz com que as nossas empresas sejam relativamente pouco produtivas. Também é o caso, por exemplo, dos gestores. Os gestores, em Portugal, apenas 52% têm ensino superior. Nos Estados Unidos são 73%. E há aqui uma nuance importante que um disclaimer a fazer com estes dados. Este número dos 52% não diz respeito ao CEO da empresa. 52% é a porcentagem da classe de gestores, pessoas que descrevem a sua profissão como gestores que têm um curso superior. Os 73% para os Estados Unidos dizem respeito precisamente à posição de CEO. Por isso, só por aqui vocês já estão a ver a diferença que isto traz. A fotografia que vocês veem neste slide é precisamente do Francisco Queiroca, um colega meu aqui da faculdade. Ele publicou um paper muito interessante, um trabalho de investigação, em que mostrava que eliminar precisamente este gap de qualificação dos gestores para os Estados Unidos levaria a um aumento da produtividade em Portugal que encurtaria em cerca de um terço o gap que existe entre Portugal e uma das economias mais desenvolvidas do mundo, precisamente os Estados Unidos. Para além disso, também temos outro problema que é um problema de demografia. Se em 2019 53,2% da população tinha entre 25 e 64 anos, com 23,4% da população tendo 65 ou mais, as previsões que temos do Aging Report da Comissão Europeia para 2020, feito em 2020, peço desculpa, para 2050, é precisamente que em 2050 tenhamos cerca de metade da população apenas na idade ativa e 34% da população com 65 anos ou mais. Isto é, sem dúvida, um grande problema que nós vamos ter que arranjar maneira de inverter e que nos retira potencial de crescimento e de nos tornarmos mais produtivos. Portugal, de facto, a partir de 2011, aquele modelo de crescimento através de contração de dívida e expansão da procura interna, da procura de bens e serviços produzidos localmente, protegidos, a concorrência internacional acabou, porque a partir de 2011 este ciclo contínuo de endividamento esgotou-se e as empresas em Portugal começaram a olhar lá para fora. Todos nós temos algum amigo, algum colega, algum vizinho, algum familiar que nesta altura, por volta de 2010, 2011, 2012, foi trabalhar para o Brasil, para a Argélia, para Moçambique, para a Angola, para um conjunto de países no estrangeiro, precisamente porque as empresas, para continuarem a terem mercados que pudessem absorver os seus serviços, os seus produtos, tiveram que se virar precisamente para fora. Portugal, de acordo com isso, fez esta trajetória acentuada de crescimento do peso das exportações no PIB, que é um fator que nos pode alavancar crescimento de produtividade, porque quanto mais nós produzirmos nestes mercados internacionais, mais produtivos temos que ser, de facto, para conseguir ser competitivos, mas, mais uma vez, ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Como vemos aqui neste gráfico, Portugal ainda está muito longe de outras pequenas economias abertas, como a Holanda, como a Hungria, como a Bélgica, como a Suíça, a Dinamarca, em termos de peso das exportações no PIB. Mas nem só da dinâmica das empresas se caracteriza o país. Nós, por exemplo, a questão do Estado também tem um longo caminho a percorrer. Por exemplo, aquilo que nós vimos aqui neste gráfico é algo que se chama a fronteira de possibilidades de produção do setor público. Temos no eixo do X qual é o peso da despesa pública no PIB, normalizado para a média igual a 1, e temos no eixo dos Y, no eixo vertical, precisamente, um índice de qualidade desses mesmos serviços públicos. E nós podemos ter, no extremo, dois paradigmas de investimento público ou de serviços públicos. Nós podemos ter um setor público que consome muito poucos recursos e dá serviços poucos ou de pouca qualidade, como é o caso do México, como vê aí no canto inferior esquerdo, ou podemos ter, no outro extremo, se quiserem, países que têm um peso muito grande da despesa pública na sua criação de riqueza, mas que, por via disso, conseguem também criar muito mais serviços públicos de muito maior qualidade e serem muito mais abrangentes. Infelizmente, Portugal está um pouco afastado destes dois paradigmas, porque é um país que tem um peso do PIB relativamente elevado da despesa pública, mas, em termos de serviços, de qualidade dos serviços que presta aos seus cidadãos nesta métrica de avaliação de qualidade está muito cá para baixo. No período de 2003 a 2013 estava precisamente era o país com o pior score neste estudo. Para o período de 2013 a 2017 Portugal subiu a alguns lugares, mas, mesmo assim, ainda se encontra no fim daquela nuvem de pontos que vocês veem no gráfico da direita. E, ao mesmo tempo, também é preciso lembrar que a vitalidade de um país também se define pela capacidade que os mais pobres e que as pessoas com menos recursos têm ou podem ter com o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu investimento em si próprias, subir na vida. E se nós pensarmos que, de facto, a educação é um dos principais elevadores sociais de qualquer sociedade, nós percebemos porquê que isso acontece. Porque nós vamos, se olharmos para um conjunto de países, nós vemos que são precisamente os países que têm um peso maior da despesa pública em educação, aqueles onde há uma maior mobilidade intergeracional. Ou seja, de que maneira é que os filhos vão conseguir atingir níveis de educação mais elevados que aos pais. E aquilo que se vê precisamente neste gráfico é essa relação positiva entre gastar mais por parte do Estado em educação e fazer com que haja mais mobilidade geracional. Mais uma vez, exceto se estivermos a olhar precisamente para Portugal. Portugal, mais uma vez, está aqui no fim desta lista, em baixo. Tem um peso da educação e da formação bastante elevado para a riqueza que cria, mas é o país pior neste estudo em termos de mobilidade intergeracional. Para além da questão da qualificação, também há outra dimensão muito importante que tem a ver com a capacidade que as empresas têm de cobrar dívidas, de ter a certeza que os seus pagamentos e as suas faturas vão ser respeitadas e vão ser pagas a horas. E, mais uma vez, Portugal, como se pode ver aqui neste gráfico, é o índice de risco de recebimento na Europa. É um estudo da Intronjustícia, que é uma empresa de factoring, que faz uns questionários todos os anos sobre isto. Aquilo que nós vemos precisamente é que Portugal está em último naquilo que diz respeito ao risco de cobrança, ao risco de recebimento. Quando nós cobramos, prestamos um serviço, qual é a porcentagem desse serviço que nós não vamos conseguir cobrar em média? E o impacto que isso tem nas operações e na tesouraria das empresas. Portugal é o país da União Europeia, há 27, que está em pior situação. E um dos principais culpados para esta situação é precisamente o Estado. O Estado é o maior prevaricador em termos de atrasos de pagamento. E isto é um problema. É um problema porque traz menor crescimento para as empresas, menor crescimento dos lucros, aumenta a probabilidade de insolvência, tudo isto gera um ambiente competitivo que não é o ideal. E se, para além de haver este contexto de uma difícil cobrança de recebimento de dívidas e de cobrança de serviços, isto é um problema, o Estado também é outro problema noutra dimensão. A própria legislação. Nós já vimos que a legislação, por exemplo, da carga fiscal sobre as empresas é bastante elevada no contexto atual da Europa. Também tem outra característica que eu não falei na altura que tem a ver com a progressividade. É uma das originalidades do Código Fiscal em Portugal que, de facto, as empresas que têm mais lucros são aquelas que pagam mais impostos, o que desincentiva automaticamente a tal criação de escala e subida na capacidade de criação de valor. Mas a legislação ser desadequada não é só nesse campo. Por exemplo, esta discriminação das empresas maiores também acontece na questão da legislação laboral. As empresas que têm mais de 250 trabalhadores têm limitações muito mais severas na utilização de contratos a termo certo. O que torna muito mais arriscado, por exemplo, abrir um novo estabelecimento numa nova localidade, etc. E, mais uma vez, um exemplo de legislação a discriminar as empresas em função do tamanho que têm. Criar condições mais favoráveis em empresas mais pequenas do que em empresas maiores de uma forma direta desincentivando o efeito de escala. A criação, o crescimento das empresas. E o mais surreal é que mesmo esta legislação, e isto foi um estudo que foi feito por estes quatro economistas, um dos quais também é um professor aqui nesta escola, que é o Pedro Martins, que está no canto inferior direito destas quatro fotografias, aquilo que se vê é que quando se mudou algumas componentes da legislação, essa mudança permitiu-nos inferir o impacto que esta legislação estava a ter na proteção do trabalho. E aquilo que se descobriu precisamente é que esta discriminação, esta legislação que discriminava as empresas em função do tamanho, não trouxe qualquer benefício em termos da precariedade do trabalho perante os trabalhadores. Ou seja, tivemos a limitar e estamos a limitar as empresas nesta dimensão sem qualquer retorno em termos da segurança laboral dos trabalhadores. Neste contexto, em 2020-2021, eu e mais um conjunto de colegas desenvolvemos um estudo que visava precisamente alterar o paradigma da economia portuguesa para nos relançar numa nova trajetória de convergência e não de divergência, foi isso que temos observado, de convergência económica com o resto da União Europeia. Convergência económica que sem ela nós não conseguimos atingir a tal convergência social, a tal aumento ou a tal convergência do nível de vida para com o resto da Europa. Este estudo foi financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi coordenado pelo Fernando Alexandre, que me convidou também para participar e ele alavancava principalmente numa questão, é que de facto no período de 2021 a 2027 nós vamos ter uma nova vaga de fundos europeus que vão atingir cerca de mais de 3% do PIB por ano. E é importante que qualquer abordagem a estes montantes que venham em termos de aplicação, este dinheiro se transforme num motor de apoio à economia portuguesa. Mas para que isso aconteça, como nós vimos para trás, todos estes problemas que nós vimos que Portugal padece, é importante que isso seja acompanhado de profundas reformas institucionais. Para quê? Para que de facto a economia portuguesa mude em muitos aspectos e em muitas dimensões para criar o potencial de crescimento para a tal convergência que se exige. Por isso, nós queremos é sair de um paradigma em que temos fraco crescimento económico da população envelhecida, um fraco crescimento da produtividade, uma dívida pública elevada com alguma pobreza. Eu não falei disso, mas também é um dos problemas que afeta de facto Portugal. Portugal tem uma taxa de pobreza principalmente nas pessoas mais velhas nos reformados acima da média comunitária com um grande nível de endividamento para que nós conseguimos mudar deste paradigma, aproveitar a melhoria dos níveis de educação e a nova faga de fundos europeus para relançar Portugal de facto numa outra trajetória que permita um crescimento sustentável da economia portuguesa para aumentar os nossos níveis de bem-estar e aproximar-nos dos níveis de bem-estar dos restantes países da União. Este estudo teve sete áreas de enfoque, sistema científico e tecnológico, qualificação e mercado de trabalho, territórios e infraestruturas, estratégia nacional para o mar, PMEs, ambiente económico e investimento de direitos estrangeiros e cadeias globais de valor. Obviamente numa sessão curta eu não tenho tempo para ir observar e explicar e mostrar este estudo em detalhe em todas estas dimensões. Eu vou agrupar essencialmente estas dimensões em três áreas, tecnologia, talento e infraestruturas, produtividade e PME e investimento de direitos estrangeiros e cadeias globais de valor. Começando pelo primeiro, tecnologia e infraestruturas. O que é que nós vemos? O que nós vemos é que de facto Portugal tem um número considerável de vagas, de oferta de vagas naquelas áreas que tipicamente estão mais associadas a um crescimento mais robusto e sustentável, que é as vagas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E esta oferta tem sido estável nos últimos dez anos. É um bom sinal. Ao mesmo tempo, se vocês virem aqui neste gráfico, Portugal está entre os países em que uma maior porcentagem de alunos que conclui os seus estudos, os conclui precisamente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em 2016, por exemplo, 29% dos diplomados foram todos destas áreas que nós chamamos de áreas STEM. Mas, apesar deste progresso, apesar de ter havido algum progresso nos últimos anos ao nível das universidades portuguesas, estas continuam ainda a ser, a ocupar posições, na sua maioria, de baixa notoriedade nos principais rankings. E é fundamental, estando nós numa sociedade de conhecimento muito alavancada na criação de conhecimento e na exploração desse conhecimento para criar valor, é fundamental melhorar esta capacidade das universidades portuguesas de competir com as melhores universidades internacionais. Mas é muito difícil e é muito difícil porque, por exemplo, para terem uma ideia do que é que estamos a falar, o financiamento público do Imperial College, que é uma universidade em Londres, aproxima-se à totalidade do financiamento do sistema de ensino superior público português. Uma escola apenas no Reino Unido tem tanto financiamento como todo o sistema de ensino superior em Portugal. Estamos a falar de uma ordem de grandeza de 16 a 30 vezes maior o financiamento por aluno que existe no sistema britânico. Obviamente, é preciso mais financiamento nesta dimensão. Ao mesmo tempo, deixando agora a parte da tecnologia para a parte das infraestruturas, Portugal tem uma posição geostratégica importantíssima, nós somos a porta para o Atlântico, tem uma conectividade portuária significativa, mas, em termos de conseguirmos tirar valor desses portos, ou seja, até que ponto é que do ponto de vista logístico somos competentes, somos competitivos a conseguir trazer as mercadorias e exportá-las, importá-las, tirá-las do barco, pô-las no barco, etc. por exemplo, nós estamos em 23º. Temos, de facto, um desempenho relativamente inferior nessa ordem, nesta dimensão. E temo-lhe porque os dois pontos mais importantes têm a ver com as infraestruturas, nós temos-las em quantidade, se calhar, não em qualidade suficiente, e também, por exemplo, no trabalho das alfânguas, que é um trabalho bastante burocrático, bastante moroso, muito mais do que aquilo que é nos países com maior nível de qualidade de serviço e melhor desempenho logístico. temos, lá está, devido ao facto de termos uma posição estratégica muito boa virados para o Atlântico, estamos em sétimo do mundo em termos das rotas de navios internacionais, mas, lá está, alfândegas, infraestruturas, é aquilo que nos puxa muito, muito, muito para baixo. Em termos da internet, nós fomos, de facto, pioneiros na adoção das redes de nova geração, mas, desde então, desde 2013, que estagnámos na ampliação dessas redes e em assegurar uma cobertura eficiente, eficaz e abrangente de todo o território. Nós sabemos hoje que a maior parte dos negócios exigem uma ligação estável, robusta, com uma elevada velocidade à internet e, para isso, é fundamental que, de facto, Portugal volte a conseguir expandir estas redes para cobrir todo o território. Neste momento, Portugal, que começou à frente, já está abaixo da média comunitária. Mesmo em termos de acesso de custos, a banda larga fixa em Portugal é cerca de 13% superior àquilo que é média da União Europeia. E a banda larga móvel, fundamental para muitos negócios, é cerca de 24% superior aos custos. E isto é um problema. Em termos de linhas de ação, filhamos diagnósticos, mostramos o que é que era importante trabalhar, o que é que era importante olhar, quais são as linhas de ação. Primeiro, temos que capacitar as próximas gerações com competências digitais de programação desde o primeiro ciclo. Na China, os miúdos que vão para a escola primária, muitos deles já têm programação logo na primária. É importante tornar esta próxima geração competente nas competências digitais, porque, até mesmo com a questão do Covid, veja-se que a aceleração da adoção de tecnologias digitais foi dramática. Crescemos mais em termos de adoção de tecnologia digital só em 2020 do que tínhamos crescido nos 5 anos anteriores. É importante criar incentivos aos aumentos de vagas nas áreas STEM com o objetivo de alcançar 45% de vagas no ensino superior nesta área em 2025. Foi este o número que nós propusemos. Não existe nenhuma magia com o número 45, mas é importante criar objetivos concretos para depois nós percebermos de facto qual é a nossa capacidade de os atingir, para termos um benchmark. E 45% de vagas em áreas STEM, que são aquelas que mais potenciam o crescimento económico, parece-nos que é um objetivo razoável. É importante criar um sistema de bolsas para estudantes internacionais, para alunos que queiram vir estudar para Portugal, porque nós de facto temos também um problema demográfico. A população está a envelhecer, temos tido cada vez menos filhos e nesse sentido precisamos ter capacidade de atrair jovens com talento, com capacidade de criar valor e também por aí criar receita fiscal quer para o Estado, para manter o Estado social como nós temos, quer para assegurar a sustentação a sustentação do sistema de pensões, quer até para alavancar o nosso crescimento. Aumentar a flexibilidade e criar incentivos para novos cursos em áreas emergentes. As universidades em Portugal ainda são muito cristalizadas, muito difíceis de criar novos cursos e acompanhar a oferta que é cada vez mais dinâmica e mais acelerada no mundo empresarial. Estabelecer contratos e programas entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e universidades com o objetivo precisamente de posicionar uma universidade entre as 100 melhores do mundo. Mais uma vez, porque é uma e não duas? Bem, uma porque neste momento não temos nenhuma, acho que é óbvio, mas também porque, mais uma vez, é importante estabelecer objetivos e até para nos testar a nossa capacidade de os atingir. Como, por exemplo, entrar em 5 áreas científicas entre as 75 melhores do mundo no ranking de Xangai. É importante termos ambiciosos, termos estas metas e a capacidade para lá chegar. Para fazer isto, obviamente, temos que reforçar o orçamento dos centros de investigação, laboratórios associados e colaborativos em áreas que são muito sensíveis para as próximas grandes questões da sociedade, as grandes questões societais, os grandes objetivos das sociedades nos anos vindores, por exemplo, as transições climáticas e a questão do envelhecimento. É importante, lá está, colocar os serviços aduaneiros entre os 5 mais eficientes do mundo. Temos que reformular a maneira como nós trabalhamos com as alfândegas, como, por exemplo, tê-las abertas 24 horas por dia, para que os navios e outros, até mesmo os camiões de ir, etc., consigam proceder ao desalfadegamento à medida que vão chegando a estas unidades. E eles não chegam todos das 8 às 5, chegam durante as 24 horas do dia. Por exemplo, isto pode ser uma ferramenta fundamental para ajudar à diminuição das disrupções de cada desabastecimento. Aliás, foi uma das coisas que o Presidente Biden fez na Califórnia, quando começou a ter ali uma crise inflacionária por via de falta de abastecimentos. Foi precisamente abrir as alfândegas a 24 horas por dia para promover um melhor escoamento de todas as matérias-primas e dos produtos e, com isso, também aumentar a oferta e conter a inflação. É importante reduzir substancialmente os tempos de viagem neste eixo Setúbal-Lisboa-Porto-Braga e já vou explicar porquê esta zona, mas é importante também, em termos de infraestruturas, reduzir de forma substancial estes tempos e, também, nestas grandes orbes, nestas grandes urbes, se quiser, nestas grandes cidades, Lisboa e Porto, é importante melhorar o sistema de transportes público, porque, aquilo que nós sabemos, o número de pessoas que perdem horas de trabalho no trânsito a ir para o trabalho e a vir para casa são horas que as pessoas não estão a trabalhar e estão apenas a destruir a riqueza. A cobertura 5G em todo o território nacional é óbvia para sustentar todos estes negócios e criar uma unidade de planeamento técnico que possa fazer alguma responsabilização, planeamento, controle, avaliação de desempenho e atingir de objetivos de tudo o que são independentes projetos da função pública. Em termos de produtividade e PMEs, a dimensão das empresas é bastante importante, eu já vos mostrei alguns dados. Nós, olhando aqui para este gráfico, vemos, precisamente, que são as empresas grandes aquelas que mais exportam. Aquilo que nós estamos a ver aqui é o nível de exportação das empresas grandes vis-à-vis de todas as outras e o que vemos é que 65% das exportações totais em 2018 são feitas pelas grandes empresas que representam apenas 22% do emprego. É necessário criar um ambiente económico que favoreça o nascimento e crescimento destas empresas inovadoras que conseguem ser competitivas nos mercados globais e exportar para lá os seus produtos. com base nisto existe uma literatura grande sobre regiões estrela. O que é que são regiões estrela? Por exemplo, há 50 regiões no planeta que são responsáveis por 8% da população mas produzem 21% do PIB mundial. Portugal também tem algumas assimetrias a este nível. Portugal tem talvez 25 minutos, 3, não estou em erro, mas dessas 25 minutos apenas só a do AVE, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, 5 dessas 25, têm 90% das unidades de investigação com classificação de excelência produzem 80% das patentes. E estas empresas conseguem realmente, as empresas inovadoras precisam destes ambientes em que existe investigação de excelência, uma grande atmosfera de pessoas a trabalhar em diferentes áreas que, trocando conhecimento, conseguem inovar e criar novos produtos, novos modelos de negócio e não é à toa que a maior parte destas 1.209 empresas inovadoras que representam 6% do emprego total, mas representam 11% do valor acrescentado e 23% das exportações, elas centram-se principalmente nestas 5 minutos que eu acabei de referir. E aqui é que tem a ver a tal melhoria das infraestruturas, também muito importante nesta região estrela de Portugal, que é aquilo que nós mais temos aproximado daquilo que é uma região estrela. E vejam-se que Portugal, nesse sentido, tem conseguido alguma melhoria. Nós temos reconfigurado a nossa estrutura de exportação, de competitividade internacional, precisamente pelo facto de que competir no segmento de baixa tecnologia, como podemos ver na barra mais ao fundo, mais à direita, temos decrescido a preponderância das nossas exportações em produtos de baixa tecnologia e de baixo valor acrescentado e temos realmente aumentado precisamente nas outras áreas. Nas áreas em que temos mais alta tecnologia, temos maior valor acrescentado. Para promover isto, é fundamental que estas empresas possam realmente concorrer e, através dessa concorrência, ter um estímulo de competitividade em que leva ao aumento quer da produtividade, quer da sua capacidade de concorrer em termos internacionais. E para isso é preciso, por exemplo, ter mercados de trabalho mais flexível. São as empresas que operam nestes ambientes mais concorrenciais e mercados de trabalho mais flexíveis, são essas as empresas que trabalham nesses setores que crescem mais e que são mais produtivas. Em termos de concorrência, as nossas instituições que zelam por uma boa e saudável concorrência, tipicamente, aquilo que os relatórios mostram é que temos um ambiente de concorrência abaixo da média da CDE, temos ainda bastantes barreiras regulatórias a um ambiente mais favorável à competição e um setor dos serviços que em termos dessas barreiras é muito mais rígido e muito menos propício a esse ambiente do que outros países. É importante que haja simplificação e avaliação destes regulamentos, por exemplo, no setor dos transportes, que é uma das áreas mais problemáticas de todas estas. Também temos em Portugal, por exemplo, e que isso há por questões de concorrência, preços muito altos de energia relativamente ao resto da Europa. Por isso, em termos de linhas de ação, ações concretas, é importante rever os processos de denomiação das entidades reguladoras. As entidades reguladoras já foram independentes do Estado a todos os níveis, hoje são apenas em termos jurídicos, mas dependem do Estado para o seu orçamento, o que não é uma boa prática internacional, porque não conduz à necessária autonomia destas entidades reguladoras e é importante rever mecanismos de prestação de contas destas entidades pelos resultados objetivos. Elas estão a fazer o bem o seu trabalho, não estão a fazer bem o seu trabalho, o que é que é preciso mudar, o que é que elas não estão a conseguir fazer. É importante haver accountability, responsabilização e benchmarking também com outras. No terceiro e último ponto, a questão do investimento direto estrangeiro e cadeias globais de valor. Portugal pode não ter dimensão, por exemplo, para ter uma Mercedes ou para ter uma grande companhia de industrial a nível mundial, mas nós podemos usar essas companhias como grandes plataformas de distribuição logística de tecnologia. Como? É bom lembrar que as cadeias globais de valor representam cerca de 50% ou mais de 50% do comércio mundial. Na produção automável, como vocês podem ver aqui por este gráfico, ela está completamente distribuída pelo mundo inteiro. Se nós pensarmos num telemóvel, o telemóvel tem componentes que vêm de 30, 40, 50 países diferentes. São cadeias globais de produção de valor de bens que em algum estadio da sua produção estiveram em alguma área do globo. Por exemplo, a integração destas cadeias globais de valor é fundamental. E houve duas boas práticas, dois bons exemplos, dois bons casos de estudo em Portugal de práticas que levaram a isso. Por exemplo, a parceria entre a BMW e a Critical Software foi uma parceria que permitiu a uma PME portuguesa expandir-se, aumentar o seu volume de negócios como distribuindo tecnologia usando os carros BMW. Eles produzem software para os automóveis e depois a BMW distribui carros pelo mundo inteiro. Na prática, aquilo que nós estamos a conseguir fazer é, ao integrar estas cadeias globais de valor, a conseguir distribuir o nosso valor acrescentado por todo o planeta. Que se não integrássemos estas cadeias de valor, seria muito mais difícil ter esse sucesso na distribuição. A parceria da Bosch com a Universidade do Minho é outro exemplo, mas isto é uma estratégia que importa incentivar e importa apoiar. Portugal já tem um estoque bastante elevado de investimento direto estrangeiro em porcentagem do PIB. O que importa é precisamente, como nos dois exemplos que eu mostrei antes, torná-lo cada vez mais conducente a que possa alimentar este investimento direto estrangeiro em empresas que têm sucesso em termos de crescimento e em termos de competitividade internacional. nesse sentido, era importante negociar e criar condições para que mais empresas como a Bosch, como a BMW, possam criar centros de investigação em Portugal com talento português a produzir novas ideias, novos produtos, novos modelos de negócio que possam integrar as suas grandes plataformas de distribuição logística que são os seus produtos no mundo inteiro. é importante integrar na orgânica da governação das entidades gestoras de fundos europeus pessoas que são representativas do território. Muitas vezes temos entidades que gerem fundos que têm um conjunto de pessoas que são de Lisboa ou são todos de uma área que não conhecem realmente as vantagens comparativas que existem em todo o território porque não são de lá, porque não tiverem um contacto próximo e isso é importante também conseguir alterar. E é importante, lá está, eliminar uma desvantagem competitiva que Portugal tem tido nos últimos anos que é precisamente a questão da carga fiscal. É importante que de facto Portugal volte a ser competitivo do ponto de vista fiscal. Uma vez observadas estas linhas de ação, estas estratégias, o objetivo é realmente passar de um paradigma do made in, ou seja, do feito em Portugal, num paradigma em que nós fazíamos, até na fotografia está a questão dos sapatos, fazíamos muitos produtos em que éramos competitivos por ser muito barato, baixa qualidade, mas éramos competitivos pelo baixo preço, por sermos muito baratos, em que tínhamos mercados ineficientes, uma dificuldade enorme de adaptação às alterações estruturais que iam havendo, em que existem falhas da administração pública, toda esta coleção de fatores que eu tenho aqui, passar deste paradigma, precisamente, para um paradigma de mercados eficientes, adaptação rápida à realidade cada vez mais dinâmica, internacional, boa administração pública, empresas na fronteira da produtividade, tudo isto que nos dê um ambiente competitivo e uma realidade empresarial que possa sustentar uma convergência económica com o restante dos países desenvolvidos, que sem a qual é impossível termos uma convergência social. Feitos os planos para Portugal, está na hora, se calhar, de passar um bocadinho aqui para a questão da Ucrânia e vamos falar aqui um pouco de como é que houve esta escalada para o conflito e quais são o posicionamento estratégico da Europa e até que ponto aquilo faz sentido. Eu não sou cientista político, eu fiz aqui uma coleção de alguns factóides, se quiserem, de alguns pontos salientes relevantes na escalada para este conflito. Em 2013, o presidente da Ucrânia na altura, Yanukovych, ele rejeitou um acordo para houver uma maior integração da Ucrânia com a União Europeia a nível económico, que era uma coisa que as populações queriam e que não viram observada. Houve muitas manifestações, muitos protestos, houve repressão social e policial bastante brutal e, mais tarde, quando ele sai da presidência, foi alguém que foi perseguido, foi acusado nos tribunais, etc. E ele, para não estar sujeito a isso, teve que fugir da Ucrânia, fugiu para a Rússia, se não estou em erro, em novembro de 2013. Em resposta à Ucrânia ter na altura um governo mais pró-europeu, a Ucrânia invadiu a Crimeia em 2014, a pretexto de um referendo que as entidades internacionais não reconhecem como legítimo, de um referendo que foi feito às pessoas da Crimeia em que, alegadamente, diziam que, de facto, queriam pertencer à Rússia. E a Rússia invadiu a Crimeia nessa altura. Ao mesmo tempo, começou também a haver movimentos semelhantes na região do Donbass, nas regiões de Donetsk e Luhansk. Fizeram referendos semelhantes, mais uma vez, não reconhecidos pelas autoridades internacionais, mas começou-se a criar ali movimentos independentistas e separatistas que começaram a levar a um confronto dos militares. As forças ucranianas começaram a combater com milícias e com grupos de cidadãos, muitas vezes sem qualquer treino militar, mas que a Rússia lhes proporcionava apoio militar e logístico para combaterem as autoridades ucranianas. E, como é óbvio, quer dizer, quando damos equipamento militar a milícias, aconteceu a tragédia do voo da Malaysian Airlines. Era um voo que vinha de Amsterdão para a Malásia e em que as forças separatistas da Ucrânia com um míssel terra-ar dispararam e atingiram um avião comercial a pensar que seria um avião da Força Aérsia da Ucrânia e morreram mais de duas centenas de pessoas. Este evento trouxe a atenção internacional que levou realmente aos acordos de Minsk. Foram acordos feitos entre Putin, a Angola Merkel na altura, o Presidente da França, François Hollande e o Presidente da Ucrânia na altura, para cessar as hostilidades. Mas estes acordos de Minsk foram só de pouca dura. E pouco tempo depois, por exemplo, as forças de cibersegurança da Rússia atacaram umas centrais de produção de energia na Ucrânia e em dezembro de 2015, se não estou em erro, várias cidades da Ucrânia ficaram completamente às escuras. As únicas luzes que vocês veem nesta imagem são precisamente as luzes dos automóveis nas ruas. Ficaram sem aquecimento e sem energia. A situação começa a escalar. A NATO começa a enviar tropas para os países bálticos e também para a Polónia porque com medo das invasões era importante ter força no terreno. É muito mais difícil libertar um país do que defendê-lo de uma invasão e como os países bálticos são relativamente pequenos e da fronteira à capital são duas ou três horas que os tanques poderiam levar começaram a mobilizar tropas para estes territórios e a própria Ucrânia começou a fazer exercícios militares conjuntos com a NATO. A resposta a isto foi uma maior mobilização de tropas e equipamento para a fronteira com a Ucrânia ainda em outubro de 2021 e em fevereiro de 2022 a Rússia invade as regiões disparatistas do Donbass. Uma semana depois de o fazer põe o seu exército a marchar na direção precisamente de Kiev e uma invasão a larga escala da Ucrânia que ainda se mantém até hoje. Aquilo que eu tenho aqui é precisamente um mapa destes momentos-chave que vos apresentei que vai desde novembro de 2013 a fevereiro de 2022 e que vocês podem acompanhar aqui. O que é certo é que só entre o período de 2014 e 2021 houveram mais de 50 mil vítimas deste conflito mais de 1.5 milhões de refugiados e os Estados Unidos apenas gastaram mais de 2.5 bilhões de ajuda à Ucrânia. Isto tudo até fevereiro de 2022 foi quando começou o conflito. Hoje os refugiados são mais de 7 milhões as vítimas são mais e obviamente a ajuda já nem se mede em unidades de bilhões. A Rússia é de facto o maior país do mundo o seu território é quatro vezes maior que o da União Europeia o que nos põe aqui um pouco é em perspetiva mas é bom lembrar que a União Europeia tem cerca de 3 vezes a população da Rússia. E há aqui uma questão importante a Rússia é uma potência nuclear a NATO e a maior parte dos países da Europa são potências nucleares a Rússia se calhar consegue destruir o mundo 15 vezes a NATO consegue destruir o mundo 20 vezes mas só é preciso destruir o mundo uma vez porque lá temos o mundo por isso quando nós estamos a falar de conflitos militares aquilo que temos é precisamente quase que um impacto técnico porque um conflito aberto nuclear é inimaginável nas sociedades modernas. Mas se existe esse impacto técnico na questão militar na questão económica a luta é radicalmente diferente. A União Europeia tem cerca de 10 vezes 10 vezes o PIB da Rússia ou seja se existe um equilíbrio no plano militar no plano económico é completamente desequilibrado nós temos 10 vezes o PIB da Rússia a União Europeia a União Europeia representa como podem ver aqui neste gráfico cerca de 40 ou representava em fevereiro de 22 representava 40% quase 40% do comércio externo da Rússia a Rússia representa apenas ou representava cerca de menos de 5% do nosso comércio externo aquilo que nós enviamos para a Rússia são bens de elevado valor acrescentado maquinaria equipamento de transporte medicamentos químicos outros produtos manufaturados e aquilo que a Rússia envia para a Europa são essencialmente matérias-primas de muito mais fácil substituição com exceção do gás natural que já iremos abordar para terem uma ideia a Europa representava 75% do investimento direto estrangeiro em toda a Rússia o investimento direto estrangeiro da Rússia na Europa é de menos de 2% toda esta desproporção de meios torna o plano económico de facto o tabuleiro onde nós queremos jogar este conflito com a Rússia porque a desproporção de forças é dramática e para vocês terem uma ideia em que é que isso se materializa na semana do conflito quando eclodiu o conflito na Ucrânia e os países da NATO e da Europa resolveram apoiar a Ucrânia com apoio logístico e militar ou com equipamento militar vejam o que é que aconteceu às bolsas quer dos Estados Unidos quer da Europa a bolsa dos Estados Unidos baixou cerca de 5% meio ponto percentual numa semana está aqui o Dow Jones o Euronext que é um índice bolsista da União Europeia baixou cerca de perto de 5% mas vejam o que aconteceu na Rússia neste próximo vídeo que eu vos vou agora mostrar o que é em estudia hoje Alexandre Boutmanov economista основador Inversión Inversiones invernas e expert em 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 não 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 Sim, já não falo. Bom, hoje é o atavismo? Ou você ainda está em profissão? Em caso, eu vou trabalhar com o Dê-Dê-Morós, como 25 anos atrás. É apenas uma vez em um ano. Sim, sim. Bom, vamos fazer isso. Eu vou te dar um prazer a Sergêa Usičenka, que ele pôs 12 anos atrás, 13 anos atrás, para a morte do Fundo. Hoje eu pôs água. Fundo do Fundo, você foi um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo. Eu não vou comentar esse flash-mob, não quero porque eu vou acreditar. Como vocês podem ver, precisamente, foi uma diferença dramática no impacto. Na bolsa, como vocês podem ver neste gráfico, houve uma queda substancial do valor da bolsa, até que eles tiveram que fechar a bolsa, para não haver uma impulsão ainda maior da bolsa na Rússia. Claro que há uma dimensão em que a Rússia tem, de facto, um poder estratégico grande sobre a Europa, e isso tem a ver com o gás natural. 40% das importações de gás natural, em fevereiro, vinham da Rússia. E a Rússia não tem tido nenhum pejo, realmente, em usar o gás natural como uma arma estratégica neste conflito com a Europa. O que a Europa tem tentado é aumentar as suas reservas ao máximo, para conseguir sobreviver, durante este inverno, a um corte de gás russo. E aquilo que nós podemos ver, por exemplo, nesta tabela, é as porcentagens de reservas cheias por país. Na União Europeia, como um todo, 96% das reservas quase já estão cheias. Estes números são de ontem à noite. Na maior parte dos países que têm reservas, elas estão quase cheias, mas é bom lembrar que mesmo todas as reservas de gás natural cheias na Europa representam apenas cerca de 29% do consumo anual de gás. Não obstante, desde Maio até agora, tem havido, realmente, uma melhoria bastante acentuada do otimismo relativamente à necessidade ou não de racionar a energia durante o próximo inverno. Esta entrada para o outono e esta antecipação do inverno na meteorologia tem sido bastante favorável. Não tem havido muito frio. Os consumos de energia ainda estão em baixo, ao ponto, por exemplo, do gás natural, hoje, ser mais barato que o que era antes do conflito em alguns mercados. Mas sobre preços, vamos agora falar, precisamente, no último tópico, que é a questão da inflação. Vejam que, em 2019, quer a Economist, quer a Bloomberg, fizeram um capa sobre a morte e o fim da inflação. Um pouco como Mark Twain, a morte da inflação terá sido, talvez, precocemente anunciada. E aquilo que nós vemos é que, de facto, houve aqui um disparar acentuado da inflação, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, quer na Europa, quer no Canadá, que são as quatro linhas que estão aqui. E justiça feita aos economistas, desta vez, nós avisámos e acho que acertámos. Se calhar não na magnitude, mas, pelo menos, no facto de que iria haver inflação. Porquê? Porque, primeiro, isso não era uma crise da economia. Era uma crise sanitária. Assim que a parte sanitária tivesse resolvida, era de esperar uma recuperação rápida da economia, o que, às ajudas sem precedentes que foram concedidas, fez com que as pessoas, realmente, sem perda de poder de compra, fossem comprar bens e serviços e eles não tivessem disponíveis. E a economia não tivesse capacidade de os produzir ao ritmo que as pessoas os queriam comprar. Ao mesmo tempo, as pessoas pouparam muito dinheiro durante a pandemia, porque não gastaram, porque, do ponto de vista social, estavam condicionadas. Ao mesmo tempo, os governos tiveram déficits enormes, pondo pressão nos preços, até porque boa parte desses déficits eram ofenciados pelo Banco Central Europeu. E era de esperar que, de facto, que, como sabemos que os choques são da parte da oferta, nós fechámos fábricas, tivemos problemas nos portos, etc., é um problema de produção de bens, não é tanto um problema de falta de vontade das pessoas em os consumir a partir do momento que as economias abriram, era de esperar, de facto, que essa inflação fosse mais tolerada pelo Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu, tipicamente, o que faz com as taxas de juros é tentar moderar a procura de bens e serviços e não controlar a oferta ou a capacidade da economia de os produzir. Não obstante, apesar de termos previsto que iria haver inflação, subestimámos essa inflação de forma brutal. Aquilo que vocês veem neste gráfico, as bolinhas eram as previsões para os diferentes países da inflação no ano passado e aquilo que vimos é, nas barras, a inflação medida a 30 de junho de 2022. Projeções feitas em dezembro de 2021, vis-à-vis a inflação observada em seis meses depois. É verdade, os preços de imobiliário também subiram bastante, foi outra área que viu acentuadas subidas, mas é bom lembrar que toda esta inflação é resultado, quer de uma excessiva vontade de pessoas, empresas e governos de comprar bens e serviços, como podemos ver, por exemplo, aqui no gráfico da direita, em que vemos quais são as contribuições para a inflação na produção, quer da procura, azul, quer da oferta, a cinzento. Ambos, uma falta de capacidade de produção, aliada a uma excessiva vontade e capacidade de consumir bens e serviços por parte da economia, é isso que se está a alimentar esta inflação. E se era verdade até fevereiro de 2021, antes das economias começarem a abrir como um todo, é especialmente verdade também para a zona euro, como se pode ver aqui neste gráfico, que decompõe mais uma vez, explica a inflação entre os componentes da oferta, a verde, da procura, a azul. Aquilo que nós vemos é que, de facto, a componente do excesso de procura, a azul, ainda é substancial. É bom lembrar também que a inflação, quando nasce, não é igual para todos, afeta as pessoas de maneira muito diferente. Quando nós dizemos que os preços aumentaram 10%, ou 8%, ou 9%, não aumenta da mesma maneira para todas as pessoas, porque as pessoas consomem bens de maneira diferente. Os mais pobres, por exemplo, tem uma parte do seu orçamento muito mais afeta, ou muito mais elevada, pelos custos de coabitação. Aquilo que nós vemos aqui neste gráfico, fruto de um trabalho de três colegas meus aqui também, da faculdade, é que, de facto, o peso das rendas no Q1, que é a barra azul escura, que são as famílias com 20%, 20% das famílias com rendamento mais baixo, o peso da despesa com habitação é mais de 20%. Enquanto que, nos 20% das famílias mais ricas, esse peso é menos de 4%. É importante ter isto em linha de conta. E então, para terminar, o que é que nós podemos esperar relativamente ao futuro em termos de inflação? Em primeiro lugar, é importante lembrar que as expectativas ainda estão sob controlo. Porquê é que isto é importante? Expectativas de inflação. Se os agentes começarem a acreditar, ou deixar de acreditar que o Banco Central Europeu vai conseguir controlar a inflação a médio prazo, e começarem a achar que a inflação vai, de facto, a médio prazo, no prazo de dois anos, continuar muito acima do objetivo declarado, que são os 2%, isso só por si pode criar inflação. Só por si. Porquê? Porque os produtores começam a achar que, de facto, a inflação vai continuar elevada e vão desenvolver todos os seus planos de negócio, políticas de preços, etc., a refletir esses valores. Da mesma maneira, os trabalhadores, antecipando, de facto, inflações persistentemente elevadas, podem incluir nas suas negociações salariais uma revisão dos seus salários em valores mais elevados para compensar esta inflação acima do que é o objetivo do Banco Central Europeu. E estes dois fenómenos, por si só, podem levar, de facto, a que a inflação aumente. Por isso, é muito importante manter as expectativas ancoradas aos 2%. E aquilo que nós vemos aqui nestes gráficos é precisamente que a inflação, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, Estados Unidos a vermelho, Europa a azul, aquilo que vemos é que, de facto, que as expectativas a médio prazo é que elas estejam perto do target de 2%. Na Europa, 2,24%. Estados Unidos, 2,39%. Muito perto dos 2%, em termos do que é que as pessoas e as empresas acham que a inflação vai ser no futuro. Mas, nós temos, de facto, uma tradição muito fraca de ter capacidade de prever a inflação. Aquilo que vem aqui neste gráfico é, precisamente, o facto de que as linhas tracejadas azuis são as previsões consecutivas quer do Banco Central Europeu, gráfico da esquerda, quer do Banco Central dos Estados Unidos, gráfico da direita, quais foram as previsões que foram fazendo ao longo do tempo sobre o que seria a inflação. E, como veem, os erros foram constantes e sistemáticos. Não tem sido fácil prever. Mas, no longo prazo, nós temos essa capacidade. No longo prazo, nós sabemos que a única maneira de sustentar uma inflação contínua no tempo é através de uma maior disponibilidade de dinheiro, maior impressão, emissão monetária. O que vem aqui nesta linha é uma combinação entre taxas de crescimento do montante de moeda nas economias e inflação. E, o que vemos é, quanto maior é o crescimento de moeda, no longo prazo, maior será a inflação. Elas estão intimamente ligadas. E, por isso, é que Milton Friedman, laureado com o Prémio Nobel, costumava dizer que, de facto, a inflação é, em todo o lado e sempre, um fenómeno monetário. Por isso, o que é que está a acontecer nessa dimensão? Em primeiro lugar, acabaram-se as compras de dívida pública por parte do Banco Central Europeu. Estas compras acabaram em março, da dívida pública. Em julho, acabaram as operações de compra de títulos de dívida privados. E, em julho, também começaram a subir de forma acentuada as taxas de juros. Nesse sentido, essa parte de expansão monetária já passou a estar muito mais controlada. Em termos de déficits, os déficits que estão projetados para 2022, 2023, começaram a ser muito mais baixos. Começou a haver um controle orçamental muito maior depois daquilo que se passou em Covid. O que, conjugado com o fim das operações de compra de dívida, faz com que a pressão que seja exercida sob preços e, consequentemente, o aumento da inflação seja muito mais contido. E, o último instrumento, a subida das taxas de juros, que estão a subir em todo o mundo. Todos os países do mundo, regra geral, têm tido subidas muito acentuadas das taxas de juros. O que não ajuda é a Presidente do Banco Central Europeu emitir declarações públicas a dizer que não vai conseguir voltar a trazer a taxa de inflação para os seus valores pré-pandemia. Porquê? Porque ela vai afetar as expectativas dos agentes, aquilo que só por si pode tornar o trabalho dela mais difícil. Isto foram algumas declarações que, na minha opinião, foram bastante infelizes da Presidente do BCE, que, em Setembro, inverteu o discurso e teve o seu momento Mário Draghi e disse que faria aquilo que fosse preciso para trazer a inflação de volta para os 2%. Tivemos um aumento substancial de 75 pontos base de taxas de juros diretoras em Setembro, prevê-se um aumento, talvez não da mesma magnitude, mas também substancial em Janeiro e, eventualmente, até mais aumentos no futuro se a inflação persistir acima. Aquilo que nós vemos é que o fim da tempestade poderá estar à vista. O que eu tenho aqui para vos mostrar são os diferentes preços, spot prices, nos mercados internacionais. Por exemplo, do trigo, no canto superior esquerdo, do gás natural na Holanda, como podem ver, no gráfico de cima do meio, no caso do petróleo, gráfico de cima da direita, no caso do gráfico de esquerda, embaixo do carvão, terá sido o único que não teve uma descida ainda acentuada, a questão do amoníaco, que é importante para produzir fertilizantes, também está muito abaixo do que o que esteve em maio na altura do conflito, em que o conflito incluiu. A mesma produção de cimento também está mais baixa do que o que estava em maio. A mesma eletricidade, a produção de eletricidade na Alemanha, que era um país que tinha uma exposição muito grande à importação de gás natural russo e que usava para produzir eletricidade. Os preços de eletricidade na Alemanha, neste momento, estão abaixo do que estavam antes do conflito. Vejam a questão também do ferro, canto inferior esquerdo. E os últimos quatro gráficos são no meio, quanto tempo é que demora a trazer mercadoria desde o Porto A até ao Porto B. E aquilo que nós estamos a ver é que, de facto, estes tempos que tiveram um pico grande, as tais disrupções da esquerda de abastecimento, tiveram um pico grande passado, uns meses após a pandemia, desculpem, o conflito na Ucrânia, aquilo que vemos é que os valores já estão bastante mais baixos, é muito mais rápido transaccionar a mercadoria neste momento que o que foi no passado. Os próprios preços de transportar esta mercadoria caíram de forma brutal. Vejam no canto superior direito o preço de mandar e de enviar mercadorias nas principais rotas marítimas mundiais, transpacífico, Ásia para a Europa, da Europa para os Estados Unidos. Todos estes preços no canto superior direito já baixaram brutalmente. Chegaram a estar acima de 20 mil euros por contentor. Estão abaixo, em muitos casos, agora até dos 10 mil euros por contentor. E, por último, tínhamos uma questão. A Europa começou mais tarde a subir as taxas de juros e, por isso, os Estados Unidos começaram mais cedo e, por isso, com taxas de juros maiores nos Estados Unidos o dinheiro rendia mais. Porque as taxas de juros são maiores nos Estados Unidos. Isso fez com que houvesse uma maior pressão sobre o dólar, uma maior apreciação do dólar. As pessoas querem comprar mais dólares para depositar nos bancos americanos e alguma fuga, vá lá, à divisa europeia que tinha uma realidade em termos de remuneração desse dinheiro mais baixa. Por isso, também estávamos a ter inflação importada. Porquê? Porque, como a maior parte destes bens e estas commodities que eu vos referi são cotadas em dólares, uma desvalorização do euro leva necessariamente a um encarecimento desses bens. Aquilo que nós vimos, precisamente, no gráfico, é que esta descida do euro terá mostrado uma inversão de tendência nos últimos tempos, como podem ver aqui no gráfico, do canto inferior direito, e o euro que esteve abaixo da paridade, um para um, já está, mais uma vez, a valer mais que o dólar e espera-se que esta recuperação seja sustentada. Nesse sentido, a expectativa que existe é que, realmente, a inflação baixe e baixe de forma acentuada nos próximos meses. No Reino Unido, desculpem, nos Estados Unidos, já baixa pelo quarto mês consecutivo. No Canadá, a mesma coisa. Em Espanha, a mesma coisa. Em Portugal e na zona euro, como um todo, ainda não baixou. Tem estado sempre a subir. Daqui a uma semana, teremos as estimativas rápidas do INEE relativamente à economia portuguesa, em que se espera que seja, de facto, o mês de viragem e em que a inflação possa começar a misturar uma inversão de tendência e que isso possa, depois, no futuro, permitir a paragem da escalada das taxas de juros e, talvez, um regresso ao que era o mundo em 2019. Espero que tenham gostado desta palestra. Passámos por todos estes assuntos e que isto esteja ajudado a perceber um pouco mais a realidade que existe. os problemas de Portugal e aquilo que podemos esperar para o futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.